E aí, galera, e aí, tudo bem com vocês? Vocês não estão fodas assim? Eu vou mostrar como deixar o seu celular assim lindo e perfeito com essas fotos no seu celular. Esse fundo lindo, maravilhoso. E esses... Ui... Calma aí. Ui... Ué... Ui... Ué... Ui... 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 Eu vou primeiro mostrar como deixar essas fotos lindas nos seus apps. Que vai ficar na Play Store, gente. Primeiro, vocês vão ter que abaixar esse aplicativo. X Icon Strength. Se vocês... Ih, vão ter que abaixar os aplicativos. Tá. Deixa eu empurrar, depois... Tá, deixa, deixa depois eu ver isso. Tá. Vocês vão ir no X Icon Strength. Eu vou deixar o nome dos aplicativos. Aqui na descrição. E o nome. E umas coisinhas aí que vocês vão saber. Que eu também vou falar ali. Tá. Vocês vão entrar no X Icon. Mais um. Deixa eu sair rapidinho. Vou pausar aqui um... Tá. Foi. Eu desabaixei o app pra nós termos espaço. E também, nem use ele. Tá. Você vai entrar no X Icon Strength. Que eu já falei no que vocês vão deixar. Que eu vou deixar lá nos comentários o nome. E assim, vocês podem espiar. E aí, depois, eu vou escolher aqui as fotos. As fotinhas. Fotos. Ui... Tá. Vou vir aqui nas fotos. Ui... Vou escolher aqui uma foto na minha galinha. Tá. Escolhi. Aí, eu posso escolher o jeito que eu quero. Uma bolinha, um desses aqui, ó. Aqui. Eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Tá de coração, gente. Olha que chique. Tem... Ahn... Espeitos e tudo mais, tá? Pra sua foto, tá? E eu vou deixar isso aqui de coração. Depois, você aperta em Doni. Que eu não ganhei. Assim, depois você aperta em Doni. Ok. Que barulho. Tá correndo. Tá. Tá. Aí, depois, você vai, né? Aí, depois você vai apertar em Doni. Como eu não sei se eu ia ganhar dinheiro. Senão, eu já tava rica, né? Tô toda. Tá. Foi. Tá. Lindo. Aí, vai aparecer aqui, né? Fotos. Depois, eu mostro mais vídeos de como deixar esse celular bonito. Tá. Aí, agora, eu vou mostrar como deixar esse fundo lindo e maravilhoso. Esse tipo de foto, sabe? Pra quem não sabe. Ó. No meu Pinterest. Calma aí. Gente, me siga lá no Pinterest, por favor. Espera. Então, o Pinterest abriu. E no meu Pinterest. Na minha conta. Calma aí. Eu tô com uma conta do meu primo. Calma aí. Deixa eu mudar até de molha. Manda aqui rapidinho. Pra vocês saberem, ó. Gente. Voltar. Ai, passou. O nome da minha conta é Lucas Borges. Que eu não consegui mudar. Não sei. Tá. Essa é a minha fotinha de perfil. E aqui, o meu. Tem fotos. Soft Dark. Que é as fotos de perfil. De apps que eu uso. Só não vou me compreender. Tem fotos de perfil. Que vocês podem usar no TikTok. Ó. Soft Dark, ó. Várias coisinhas aqui bem legais. Então, vão lá. Me segue. Lucas Borges. Não esqueça. Lucas Borges. Que lá tem várias coisas. E eu vou ensinar a minha. Pra gente que não sabe mesmo. Segura na sua tela. É que o meu LG. Um LG, né? Parece diferente. Mas se você sabe... Um LG. Tu vai em ajuste. Tela inicial. Mentira. Ó. Você vai em papel de parede. Papel de parede. Papel de parede. Você vai em fotos. Ou galerias. Ou fundos animados. Que é pra vídeos. No seu fundo. Ou papel de parede. Aqui tu já quer. Clássico. Ou fotos. Que eu uso. Tá? E agora eu vou mostrar. Corta. Esse app. Agora eu vou fazer isso. Que vocês vão assistir. No Windows 7. Ai, não tem como mudar a cor dessa budega não. Aqui. Aqui, ó. Os Windows 7. Windows 7. Windows 7. Windows 7. Windows 7. Oh my God. Windows 7. Tá. Aí vocês vão... Vocês vão ter que abaixar. Faz uma aplicação. Vocês vão no Twitter. Um Twitter. Calma aí. Vocês vão no Twitter. Foto. Windows 7. Aí. Tá. Se for. Twink. Você vai ter que... Não. Ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Rapidinho. Rapidinho. Não aperta nessas bostas. Nenhuma dessas. Entendeu? Você tá me entendendo, cara? Não. Não aperta em nenhuma dessas bostas. Aqui, ó. Não. Não. Nãozinho. Entendeu? Vai aparecer lá, né? Pra tu fazer. Não sei o que. Contra. E aí depois você vai... Não. Aperta aqui. Também. Você vai... Está aí. Você vai segurar na sua... Segura na sua tela. Você vai apertar em deixar. Você vai indo pro lado. Aí você vai apertar nessas maravilhas. Numa dessas. Aí. Aí você vai segurar. E você vai colocar onde você quer. E aí ele vai aparecer. Você vai clicar em fotos. Ok? Aperto em fotos. Você vai apertar em fontes de fotos. Tá. E você vai escolher a foto. Eu vou escolher aqui uma foto. Bem linda. Bem maravilhosa. Bem artista mesmo. Entendeu? Ó. Bem dark. Entendeu, gente? Entenderam? E aqui ficou. E aí ficou assim. Você pode colocar em qualquer posição. Qualquer lugar. Se você quiser uma imagem. De como deixar o celular mais bonito. Ou esse relógio aqui modificado. De como deixar o celular mais bonito. E aí ficou assim. E aí ficou assim. E aí ficou assim. Obrigado.